Um estudante de 14 anos foi ferido com golpes de faca, desferidos por um colega de 15, uma colega de 15 anos, ó, dentro de uma escola onde eles estudam. Olha o perigo, o fato foi registrado em uma escola localizada em Belo Oriente. Gisele Ferreira tem os detalhes. Que situação, Gisele? Pois é, Saulo, tudo teria acontecido na quadra poliesportiva desta escola. De acordo com a ocorrência policial, a professora realizava a pesagem dos estudantes para fazerem um tipo de atividade física específico quando esta discussão entre os dois adolescentes começou. De acordo com o que foi apurado ali, a menina, ela se sentiu ofendida pelo rapaz, né, pelo jovem, que teria chamado de lagartixa e teria ido até ele, então, tirar a satisfação, exigiu dele um pedido de desculpas. Ele teria se negado a fazer esse pedido, a se desculpar, né, quando ela, então, tirou uma faca que estava na mochila e o golpeou na mão e no ombro. Este adolescente não negou, ele disse que estava ali na arquibancada com outros colegas e quando viu a adolescente, ela e outras duas meninas, fez, sim, comentários, alguns comentários debochados, mais críticos e que foi, então, que a menina resolveu tirar a satisfação com ele. Ô, Saulo, que situação, né, a mãe dessa garota foi chamada para a escola, isso também foi, tiveram que acionar o conselho tutelar para acompanhar de perto todo este caso. A adolescente foi para a delegacia acompanhada da mãe, a faca foi apreendida e o adolescente, felizmente, ele teve ferimentos mais superficiais, foi levado para o pronto-socorro de perpétuo socorro, e no distrito de Belo Oriente, ele foi medicado, fizeram curativo nele na unidade e ele foi liberado. Agora, a investigação policial, ela vai prosseguir, Nico, a polícia quer saber se a mãe dessa garota, ela tinha ciências, né, se ela sabia, tinha conhecimento de que a filha sofria bullying na escola e se sabia, inclusive, que ela portava uma arma, né, uma arma branca, que é esta faca na mochila. Volto com você, Saulo. Obrigado, Gisele. Não deixa de ser um susto, né? Dois adolescentes brigando por causa que um chamou o outro de largatixa. Dentro de uma escola, então, uma colega não ficou satisfeita de ser chamada por esse nome, pegou uma faca e provavelmente atingiu o coleguinha de raspão. Mesmo assim, uma situação bastante perigosa dentro de um ambiente de ensino, uma situação que não pode acontecer. Não pode acontecer. A gente lembra aqueles casos que aconteceu aqui na região leste, onde havia boatos de alunos que estavam indo para a escola com estiletes, com faca, objetos cortantes e até com armas de fogo. Até com armas de fogo. E agora aí, essa situação isolada, uma situação isolada, eu quero acreditar, por causa de um apelido, por causa de um nome, chamaram a menina de largatixa, né? Ela não gostou e foi tirar a satisfação. Não deve acontecer. Infelizmente, aconteceu, mas a situação já está resolvida.